Fala, galera! Aqui, quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Já quero dar já uma ótima semana para todo mundo, né? Segunda-feira, vamos que vamos. E amanhã, na terça, vai ter, agora sim, né? Finalmente, a primeira atualização massiva dessa temporada e vai ter muita coisa chegando. Olha só o que o Inzites falou aqui. O que esperar a partir de amanhã na atualização 29.10? Semana passada eu pensei que ia ter atualização massiva, foi, teve, né, atualização, mas não foi realmente uma atualização grande, né, com vazamentos e tudo. A de amanhã, sim, que vai ter muita coisa nova. Como, por exemplo, estilos de super nível do passe de batalha, cosméticos e tarefas de Korra do passe revelados, poder mítico de Korra, áreas no clube Fortnite de abril, conjunto de cosméticos do Midas Ascendente, novo consumível Banana dos Deuses é de ouro, restaura a vida e aumenta a velocidade de corrida, né? Ou seja, é um consumível bem interessante, eu gosto, pra falar a verdade, desse tipo de consumível, assim, né, que dá, digamos que poder, esse tipo de velocidade, acho bem legal. Metralhadora de Tambor do Midas, variante mítica, né, também. Novos cosméticos Fortnite versus Nike para Air Force é 2.0, então, volume 2, vamos dizer assim, dessa parceria chegando. Novas sessões para a loja de itens, que inclusive, rapaziada, pode ter a volta do Kratos, tá? Eu já vou falar sobre isso. Novos cosméticos, talvez alguns temáticos de Páscoa, realmente faz muito sentido, né, estamos bem perto da Páscoa, e acho que até lá, talvez não tenha, né, outra atualização massiva. Novas colaborações, mais informações da colaboração com o Avatar, possível primeira visão de 4 itens míticos de Avatar, 4 itens míticos é bastante coisa. Armas, itens retirados do cofre, possivelmente Adigo, canhão de mão, e rifle de assalto tático, ambos remodelados, e com suporte a modificação, lançador de ovos de Páscoa, mais adiante. Vale lembrar que o canhão de mão, ele apareceu no trailer da temporada, e o rifle de assalto tático, acho que também teve um vazamento em relação a isso, por isso, é realmente, né, faz muito sentido eles estarem voltando na atualização de amanhã, ou ter algum vazamento sobre a volta deles. Novos arquivos criptografados, novas rodas e volantes, na maquinaria maluca de veículos do LEGO Fortnite, novos chassis e cosméticos para o Fortnite Race, Rocked Race, na verdade, novos cosméticos para o Fortnite Festival, correções de bugs e mais. Ou seja, é muita coisa para a atualização de amanhã. E se a gente pega o retrospecto das atualizações que tem nas temporadas, geralmente a primeira e a última atualização são as mais grandes, as mais importantes, tá, rapaziada? Por isso, fiquem ligados que amanhã eu vou estar trazendo todas as novidades, claro, como sempre, aqui para vocês no canal. O que muita gente está comentando é sobre a parceira com a Avatar, né, já que a Korra, ela vai ser liberada ali tudo, né, vai ter vazamento sobre ela amanhã também, muita gente comentando se não vai chegar outro personagem. Então, aqui o Yanzitz comentou que podem ter mais informações da collab com a Avatar amanhã. E, para ser sincera, eu acho que sim, outros personagens vão estar chegando. É muito difícil a Korra somente chegar sendo skin extra e nada mais do que isso, tá ligado? Eu acho que sim, outros personagens como o Aang, né, que é o principal ali, podem estar chegando na loja, né, para a galera poder comprar também. Não é confirmado, né, não tem vazamento sobre isso ainda, mas amanhã vai ter muitos vazamentos, então, talvez, né, já tenha com relação ao Avatar, ou quem sabe a época que deixa para o finalzinho da temporada, mas eu acredito que sim, vai ter, e tem que ser nessa temporada, né, afinal, a Korra chegou no passe aqui dessa segunda temporada do capítulo 5. E agora, falando a respeito do Kratos, né, que eu comentei com vocês, por que eu falei que ele pode voltar? Porque a sessão do Kratos foi atualizada nos arquivos do jogo, certo? Então, quando isso acontece, para quem não sabe, os itens sempre acabam voltando. E quando eu falo sempre, eu não estou exagerando, tá? E fazia muito tempo que é porque não mexia nos arquivos, dos itens do Kratos. Então, se foi mexido agora, realmente é um forte indício que os itens do conjunto dele, todos os itens, como dá para ver na tela, vão estar voltando. E isso não acontece há muito, muito tempo. E realmente, se tem um momento para esses itens voltarem, é agora, já que estamos numa temporada com temática de mitologia grega, faz total sentido. E uma coisa, que eu quero levantar a possibilidade, levantar um pouco a esperança de vocês, mas não quero iludir porque não é confirmado, é que amanhã vai ter atualização, né, rapaziada? E vocês não acham estranho que logo hoje, a Epic decidiu mexer nos arquivos de loja, aí do conjunto do Kratos? Será que amanhã não vai ter um vazamento, né, maior com relação a essa parceria? Quem sabe outros personagens vão ser lançados? Quem sabe até mesmo aquele Kratos mais antigo, né, o Kratos mais jovem, que eu costumo falar dessa maneira mesmo? Enfim, né, que a galera também estava muito na expectativa de chegar nessa temporada? Pode ser que sim, porque na minha opinião é meio esquisito os itens serem atualizados um dia antes de uma atualização massiva. Eu acho que amanhã pode ter vazamentos com relação a essa parceria de God of War, né, mais skins chegando, mais personagens ou algo do tipo. É apenas uma teoria que eu estou levantando, tá, quero deixar bem claro que não é confirmado, pode ser que só seja a volta mesmo desses itens, mas mesmo assim é uma notícia muito boa, porque tinha muita gente, né, esperando isso acontecer, e finalmente os itens vão voltar, então já vai preparando aí os V-Bucks, né, lembrando, na compra de qualquer item na loja, porque vai chegar ao Midas Ascendente também, a unha e tudo mais, se você utilizar o código Vagabito, você ia estar dando uma força gigante mesmo aqui para o conteúdo de coração, é agradecer demais aí o apoio de vocês, beleza? E agora, rapaziada, mudando um pouco de assunto, eu quero falar a respeito das asas de Icaro, que gerou uma certa discussão no Reddit a respeito do item não ser muito bom, no sentido que você toma tiro muito fácil. E eu queria trazer essa discussão aqui, porque eu acho, para ser sincero, que isso é um ponto positivo, tá ligado? Porque, tipo assim, as asas de Icaro, o principal, o ponto, né, do item é movimentação, né, você poder voar, se movimentar mais rápido, atingir, né, pontos do mapa com mais velocidade, né, rapidez e tudo, então, tipo assim, o ponto de você tomar tiro mais fácil, realmente, as asas, elas aumentam, né, a hitbox do seu personagem, eu acho que tudo tem a ver com esse balanceamento do item, né, tipo, se não fosse fácil você acertar alguém com as asas de Icaro, com certeza o item será muito mais apelão, né, eu vi muita gente comentando nessa discussão que realmente morre muito fácil quando tá voando em direção de alguém, só que esse não é o objetivo principal do item, né, é você rushar numa pessoa pra tentar eliminar, né, claro que a galera gosta de fazer isso porque é divertido e tudo mais, né, eu também faço, mas o principal ponto do item, de fato, é movimentação, não é você sair rushando, né, nos jogadores, então eu acho que a Epic Games acertou muito bem, inclusive, nessa questão de balanceamento do item, né, aumentar a hitbox pra você tomar dano mais fácil, tem a questão de você conseguir driblar os tiros, só que mesmo assim, você acaba tomando dano primeiro, então, de fato, você é um alvo bem mais fácil usando esse item, mas, na minha opinião, não tem nada de errado, inclusive, eu acho bem interessante isso ser um fator porque deixa o item bem mais equilibrado, mas, enfim, né, pode comentar a sua opinião se você acha que a Epic Games tem que dar uma melhorada no item pra você não tomar dano tão fácil assim, o como que você vê, né, as asas de ícone em relação à gameplay no jogo, né, pode comentar aí a sua opinião também. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né, e claro, mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que amanhã a atualização 29.10, a primeira massiva aqui da temporada que vai trazer muita e muita coisa. Pra quem tá ansioso, né, pra pegar logo a skin do clube do próximo mês, né, que é a skin aí do Ares e tudo, vai ter o vazamento amanhã, vai ter relação, né, com o Aang também, quem sabe, chegando, né, a parceira com o Avatar, tem muita coisa pra ser revelada amanhã na atualização, mas pode esperar pra ver, claro, vou trazer todas as novidades aí no canal pra vocês, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!